Eu te procurei Eu te procurava e não te encontrava E você andava pelo mundo além De te alembrava e me amargurava Por isso você para mim não convém Sei que tu me ama, eu te amo também Este nosso amor algum erro tem Sei que tu me ama, eu te amo também Este nosso amor algum erro tem Eu te procurei, não te encontrei Foi na sua casa, não tinha ninguém Pela azul andando, sempre falando Sempre chamando o nome do meu bem Eu te procurava e não te encontrava E você andava pelo mundo além De te alembrava e me amargurava Por isso você para mim não convém Sei que tu me ama, eu te amo também Este nosso amor algum erro tem Sei que tu me ama, eu te amo também Este nosso amor algum erro tem Música 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 Música